Chamada agora este debate urgente, esta mesma Assembleia perdeu há pouco mais de uma semana a oportunidade de melhorar as condições da escola pública, dos seus profissionais, das crianças e dos jovens e das suas famílias, ao chumbar um importante conjunto de propostas do PCP com as medidas necessárias e urgentes, essas sim urgentes e não foram tomadas. Não basta requerer discussões urgentes, é necessário fazer opções. Ora, em relação a opções centrais e decisivas, a iniciativa liberal colocou-se ao lado do Partido Socialista e já agora também o PSD em muitos aspectos, contra as propostas fundamentais do PCP, como a contagem do tempo integral, o tempo de serviço dos professores, assim como o PSD sempre esteve, cumpliciando-se ambos com o Governo no esbulho de 6 anos, 6 meses e 23 dias. A iniciativa liberal esteve, tal como o PSD, ao lado do PS e do seu Governo, ao barrar a indispensável redução do número de alunos por turma e emparceirou com o PS e com o seu Governo, contra a proposta do PCP, que visava garantir a todos os estudantes a aquisição gratuita de material escolar obrigatório. A iniciativa liberal ajudou a inviabilizar com a sua abstenção propostas justas do PCP para tornar a carreira docente mais atrativa, melhorar as condições dos alunos e dos professores. Senhores Deputados, Senhor Ministro da Educação, neste debate é necessário confrontar também o Governo e o PS com as suas opções. Na educação, como na generalidade das áreas, os avanços resultaram da iniciativa e da persistência do PCP. O PS, por sua iniciativa, nunca o fez e foi obrigado por força das circunstâncias. Foi assim, por exemplo, com o acesso gratuito aos manuais escolares, só faltando consagrá-lo também para as fichas de exercícios que o Partido Socialista recusa. Foi assim com a reposição do número de alunos por turma para os limites da era pré-nunocrato, sendo necessário reduzir-lo mesmo, medida que o PS insiste em chumbar. E foi assim com o fim dos exames do quarto e do sexto ano e com o apoio às visitas de estudo, embora o PS recuse a sua gratuitidade plena. Mas a vida, Sr. Deputado, Sr. Ministro, mostrou que a maioria absoluta do PS não serviu para resolver os problemas da escola pública quando rejeita propostas do PCP no sentido dos avanços necessários. Foi assim, por exemplo, em relação à contagem do tempo subtraído aos professores, à contagem do tempo de trabalho em horário completo, às medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos, ao concurso de vinculação extraordinária, ao reforço da ação social escolar e ao aumento do número de salas de educação pré-escolar na rede pública. É por isso, Srs. Deputados, que está na hora de mudar de política. E por isso o PCP e com este partido a CDU se confirmam como a alternativa de confiança. Diz.